Há dois dias da eleição municipal para prefeito, nosso prefeito Edivaldo deixou a cidade em buracos. Isso aqui é um esgoto, que é de competência da CAEMA. Mas, prefeitura e governo estão juntos. Não sei se para ajudar ou para piorar. Veja como é que está a sua cidade. Melhorou ou precisa melhorar? Se precisa melhorar, vamos mudar. Olha lá, é assim. E aqui é bairro classe média.